Sucesso! E rebolando Quicando, contraindo e sentando, rebolando Quicando, contraindo e sentando, rebolando Quicando, contraindo e sentando Arrebenta aí do nada que geral tá agitando Vem! Agora esse é o 3B, seu Larissa, shot real Lava jato do Silva Vem! Eita, swing envolvente, vai que o seco vai, vai Lança o condomínio ambiente, tô perdendo a noção Playboy, xinguem, brazando, novinha, chama atenção E curte no ar e meu som, no meio da multidão Curte no ar e meu som, no meio da multidão Menina, se prepara, clara a sequência que eu tô mandando Menina, se prepara, vai, desce assim E rebolando, quicando, contraindo e sentando Rebolando, quicando, contraindo e rebolando E rebolando, quicando, contraindo e sentando Arrebenta aí do nada que geral tá agitando Rebolando, vem, vem, vem E rebolando, quicando, contraindo e rebolando Quicando, contraindo e sentando Rebenta aí do nada que geral tá agitando Vem, chatinho real Para Niro, CR estilo Para S3V celular Para Dani, esmalteria